Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Polícia Civil desencadeou a Operação Consumo Seguro na manhã desta quinta-feira, 13 de setembro, em Camacuã. Os trabalhos ocorreram em um estabelecimento comercial do bairro Floresta. A ação, que contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal, apreendeu mais de 200 quilos de carne impróprias para consumo humano e produtos alimentícios com a validade expirada. O proprietário do estabelecimento comercial foi conduzido à delegacia e responderá por crime contra o consumidor. O motorista de um caminhão caçamba acabou perdendo controle na direção no início da tarde desta quinta-feira, na BR-116. O acidente ocorreu na esquina de Tapes, quando ele se deslocava no sentido Camacuã-Porto Alegre. O veículo estava com uma carga de entulhos e sucatas, que acabou se espalhando na pista. Com o acidente, houve bloqueio no acesso à ERS 717. Ninguém ficou ferido. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal. Chegou em Tapes, na tarde desta quinta-feira, 13 de setembro, a Chama Crioula, iniciando oficialmente os festejos da Semana Farroupilha 2018 no município. O símbolo do tradicionalismo que foi escoltado por piquetes do município e pela Brigada Militar seguiu para o CTG Província de São Pedro, percorrendo as principais ruas da cidade. Na noite de hoje, ocorrem as apresentações artísticas e culturais, como as invernadas, jantares e bailes típicos. A Semana Farroupilha tem como homenageados Flávio Maus, como patrono, prenda homenageada Marilene Cardoso Santos e peão homenageado Júlio Ferreira. Essas e outras notícias você confere em nosso site, www.lagoatv.com.